E aí galera, beleza? Vamos ali filmar o John John de Paúba, acabando de sair do mar. Aê John John! Vamos fazer a filmagem aí, mano! O John John que agora tá com o apoio da Unbongo, com o patrocínio, se bem que é difícil. Ó, falar aqui com ele um pouquinho, John John, quer show de uma hoje? Ah, achei, tá virado, mano. Tá virado mesmo? Pegou nos turbos? Ah, não, mas não é. Você costuma se upar aqui em Valencia? O que você acha das ondas aqui de Valencia? Ah, eu acho que ficou sem feita, mas não pode falar. Vamos um pouquinho, tá? Senão eu vou tomar um banho aqui. Esse adesivo aí não vem com aí, é patrocínio ou apoio? Patrocínio. Patrocínio? Eu sei que gostaria de falar pro dono dessa marca aqui, que é um pouquinho da mão pra te dar. Tá, ó. Obrigado. Muito obrigado, é um apoio, é um incentivo a mais seu adesivo. Obrigada. É isso aí. É muita responsabilidade levar o adesivo desse pique da prancha? Por quê? É uma das escolas. E a escola, você tá vendo? Caraca, cara! E homem! Olha lá, olha lá. Não, vai sair de onde eu moro. Ó, chega aí, vamos terminar o negócio, mano. É sério. E a escola? Não mereça, John John. Valeu, carinho. Valeu, mano, é nóis. Valeu, valeu. Valeu, gente, obrigado. Tchau. Tchau. Tchau.